Então galera, antes de começar o vídeo, já dá aquele like e quem é novo no canal, se inscreva e pra receber todas as notificações do meu vídeo, ative a notificação. Fica o vídeo, valeu! E fala aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o pé. Então galera, mais um vídeo pra vocês, mais um local secreto, muito show de bola galera. Então já vai deixando aquele like, quem for não se inscreva e ativa o sininho pra receber a notificação do vídeo. Então galera, quem quiser entrar no Instagram, grupo de WhatsApp ou comando, o link estão aí na descrição do vídeo hein galera. Então, vamos pro vídeo que está show de bola galera. Então galera, a localização desse local secreto galera, fica aqui ó, tá vendo? Aqui perto dessa avenida né, pra vocês marcar a avenida aí, aqui nessa rua aqui hein. Chegou aí galera, nesse local, vocês vão ver essa placa amarela, tá vendo? a placa ali ó, 12 e meia. Não é aquela placa daquele lado de lá né, do lado do estacionamento. É desse lado aqui ó, desse lado aqui que tem a faixa verde ali ó. Vamos fazer cover aqui galera, bem aqui nesse, nessa caixa, caixa de energia aqui né. A gente faz cover galera e anda pra frente correndo. Faz cover, ó, viu? Cuidado que aqui cai no lima hein galera, cai no lima, a gente tem que andar devagarzinho e ficar no cover aqui. Daqui galera, é, eu não sei se dá pra entrar mais um amigo aqui, que eu não testei. Vocês testem aí, se vocês conseguirem galera, dá pra fazer o porro ou morra. Vocês entram na sala apenas pro convite. E, entra na sala apenas pro convite. Entra aqui no menu de interação. Seguro serve e se registra como chefe aí galera. De novo entra aqui no menu de interação. Chefe seguro serve e contrata o seu amigo, que tá aí na sala apenas pro convite com você. Contrata ele como associado. Contrata ele, galera. Vem aqui em desafio magnata e coloca o porro ou morra galera. Se esse local secreto aqui não dá pra dois amigos, tem muitos local secreto aí. Na, aí na playlist aí do canal aí. Um monte de local secreto aí. Só vocês procurarem o vídeo aí, no meu vídeo aí, que tem um monte de local secreto. Então, aí, fez aí galera, o porro ou morra aí. Vocês vão, já corra aí, já vai pro trabalho magnata e vem aqui no turista galera. Turista aqui no serviço turista. Eu ensino toda vez isso aí pra vocês ganhar um dinheiro fácil aí. Vocês saem do glitch, vão sair do glitch primeiro. Glitch é só voltar aqui andando. Vocês já saem do glitch, né? Vocês vêm aqui galera e vêm aqui no menu de interação de novo. Chefe seguro serve. E vem aqui ó, trabalho magnata. E vem aqui ó, no turista, que é o penúltimo aqui ó. Inicia o serviço turista. Vocês puxam o celular aí ó. Salve aí pro fera aí ó. Fera aí tá aí na sala apenas pro convite. É, o que que vocês vão fazer aqui? Vocês chegaram aqui nesse, iniciou o serviço turista. Vocês puxam aqui o celular e vai fazer o hackeamento né galera. Eu errei aqui ó. Só vocês acertarem aqui na letra vermelha. Muito fácil. Quando vocês terminarem de fazer o hackeamento, a pasta vai aparecer aqui no mapa galera. Tá vendo? A pasta tá distante, mas ó, com qualquer carro vocês conseguem pegar as três pastas. Depois que vocês pegam a primeira pasta ali, as outras ficam muito perto galera. É, aí pega a primeira pasta, faz o hackeamento de novo. Pega a segunda pasta, faz o hackeamento de novo. Na terceira galera, na terça pasta, só pega só depois dos três minutos. Quando aqui, tá vendo a contagem ali embaixo? Só pega depois dos três minutos pra vocês pegarem o dinheiro total. Nas duas missões aí, vai totalizar 50 mil aí que vocês vão pegar. Terminou, terminou o Corromorra, depois terminou o turista. Já faz de novo o Corromorra e depois faz o turista. E vai fazendo galera, vai fazendo aí. Dá pra vocês pegarem aí, um milhão acho que por dia aí galera. Um milhão por dia vocês conseguem fazer aí. Facinho aí, pra aqueles pessoal que é iniciante aí, tá querendo comprar aí o... Tipo o cassino aí, que é seis milhões. Dá pra juntar aí ó, em seis dias aí vocês conseguem pegar aí. Até mais, até mais de seis milhões vocês conseguem pegar aí. Então galera, quem gostou do vídeo, dá aquele like. Quem for novo, se inscreva. Galera, vamos dar salve aqui ao Pera aí ó, que tá aqui ó. Ajudando no vídeo. Então, fica com o vídeo aí galera, valeu, fui!